A União Europeia foi enérgica na resposta à invasão russa à Ucrânia nesta quinta-feira. O bloco reafirmou que sanções mais duras vão ser impostas contra Moscou após a decisão de Vladimir Putin. Em mensagem televisionada, o presidente justificou a ação com alegações consideradas infundadas de um genocídio orquestrado por Kiev no leste do país, região onde ficam as repúblicas separatistas pró-Rússia. A liderança russa enfrentará um isolamento sem precedentes. Não é uma questão de bloqueios, não é uma questão de jogos de poder diplomático, é uma questão de vida ou morte, é sobre o futuro de nossa comunidade global. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, detalhou o plano de retaliação do bloco contra Moscou. Vamos enfraquecer a base econômica da Rússia e sua capacidade de modernização. Além disso, vamos congelar os ativos russos na União Europeia e impedir o acesso de bancos russos aos mercados financeiros europeus. Espanha, Itália e França condenaram a invasão. Paris disse que está do lado dos ucranianos e age com seus parceiros e aliados para deter a guerra. A Alemanha, que tomou em meio à crise a medida mais pesada contra Moscou ao suspender a autorização do gasoduto Nord Stream 2, disse que vai implementar sanções ainda mais severas. Vamos coordenar restrições na União Europeia, OTAN e no G7. Vamos lançar o pacote completo com as sanções mais fortes contra a Rússia e fortalecer nossa segurança e nossos aliados. Mas hoje não é apenas sobre a Europa. Nenhum país no mundo pode aceitar que a soberania de outra nação seja desafiada quando um vizinho mais forte assim desejar. A Alemanha desempenhou durante semanas um papel crucial nos esforços diplomáticos para tentar, sem sucesso, resolver a crise russo-ucraniana. A Rússia iniciou na madrugada desta quinta-feira uma invasão à Ucrânia, com ataques aéreos em todo o país, incluindo na capital, Kiev.